Você podia ter caprichado menos do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Você podia ter caprichado menos do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Tudo, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena É culpa da morena, do beijo da morena Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olhar no dicionário a palavra afim Eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê borra E saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Demorou pra me amar Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê borra Saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê borra Saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida E agora vem me procurar Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção A minha proteção de tela E tome cana na minha duela A vontade de te ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha duela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha duela Vontade Vontade de te ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha duela Quando bate a saudade Vejo as mensagens Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha duela Vontade de te ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha duela E tudo na vida dela E tudo na vida dela rêve Vejo as mensagens Llegamos Daí é E tudo na vida da A minha mulher Se eu pudesse voar e pousar em teus braços Saciar meu desejo com os teus abraços Não consigo esconder, eu preciso dizer Te amo meu bebê Te amo meu bebê Fala pra mim Que também sente saudades Você chegou de um jeito Invadindo meu peito Tô falando a verdade A distância me ensinou Te querer cada vez mais Já não tenho saída Faz parte da minha vida Eita saudade Vou ligar que eu vi tua voz Dizendo que entre nós Tem algo verdadeiro Se é paixão é loucura Você é minha cura Quer dando teus beijos Se eu pudesse voar e pousar em teus braços Saciar meu desejo com os teus abraços Não consigo esconder Eu preciso dizer Te amo meu bebê 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 Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E lhe entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado E te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho longo Te vi beijando na boca De alguém que não era eu De alguém que não era eu Ele entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Quando acordei Quando acordei Estava ali Bem do meu lado E te acordei Desesperado Desesperado Inconformado Então me olhou Então me olhou Em contato Em contato De alguém que não era eu E te acordei Em contato De alguém que não era eu Decorado De alguém que não era eu De alguém que não era eu Eu te acordei Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri